Música Muito bom dia, bom dia, está começando mais uma edição da live do programa do Rubão Hoje em especial sexta-feira, nós estamos fazendo as nossas lives segunda, quarta e sexta, segunda e quarta Às 18 horas e sexta-feira, às sextas-feiras, a partir das 11 horas da manhã Então, esse é o nosso encontro marcado, né, marcado todas as semanas para que a gente possa retornar Por incrível que pareça, a gente começou as nossas lives, já estou no comando aqui do WhatsApp Já chamando, muita gente chamando para poder participar também, maravilha Já já vou dar uma louca aqui para o pessoal que está no WhatsApp E a gente fica muito feliz porque esse projeto das lives iniciou-se exatamente há um ano atrás Por conta do período da pandemia Nós estamos vivendo novamente um momento difícil, crítico Na qual nós que trabalhamos com jornalismo, nós que fazemos as coberturas em logo Não podemos estar, até porque não estão tendo e porque também devemos ter a nossa condição A nossa condição de seguir os protocolos sanitários e obedecer as autoridades sanitárias desse país, tá certo? Vou começar a nossa live de hoje E a nossa entrevistada é a vereadora Larissa Gaspar Vereadora do PT Ela que vai estar aqui conosco durante 60 minutos Eu vou aproveitar já o momento, já vou chamá-la para que ela possa dividir tela conosco E a partir daí eu vou fazer também aqui uma pequena apresentação A biografia da minha entrevistada de hoje Vou solicitar que ela já venha a participar do programa do Rubão Arroba programa do Rubão aqui no Instagram E também no Facebook, o site www.programadorubão.com.br Bom dia, vereadora Bom dia, Rubão Bom dia e a todas as pessoas que estão acompanhando essa live Muito obrigada por esse convite, tá? É um prazer estar aqui no seu programa Ótimo Eu primeiro quero agradecer a sua atenção Sempre muito solícita, sorridente É uma parlamentar de expressão na Câmara Com voz ativa, né? E essa semana, vereadora Eu tenho aqui uma pequena biografia que eu vou fazer só a leitura Antes da gente começar, tá certo? Tá ótimo Pedir também que os amigos que estão chegando Possam compartilhar esse momento Convidem os seus amigos As pessoas que possam interessar sobre esse assunto Nós vamos passar 60 minutos Bater no papo com a vereadora Larissa Gaspar Sobre assuntos do trabalho dela do mandato Também sobre as ações que ela tem Antes de ser As ações que ela realizou antes de ser vereadora Sendo vereadora e também Aquilo que ela defende como causa Na Câmara Municipal de Fortaleza Vereadora, nós começamos essa semana Por incrível que pareça Eu tive um desencontro de datas Mas era segunda-feira A presença de uma mulher na nossa live Foi Dia Internacional da Mulher E você, sendo representante feminina na Câmara Municipal Com essa voz ativa que você tem Eu queria que você fizesse a sua menção A sua lembrança A essa data tão importante para vocês E você que é essa representante Que luta por esses direitos Para que possa ter realmente Voz e vez A mulher no caso do Parlamento de Fortaleza Eu queria que você falasse um pouquinho Sobre o que lhe inspirou Também essa data Para que você possa hoje estar representando Não só o povo cearense O povo de Fortaleza Mas sim em especial as mulheres Da capital do Ceará 8 de março, Rubão Para nós é uma data muito especial Porque é o momento da gente lembrar A luta daquelas mulheres Que com muito mais dificuldade Do que nós hoje Lutaram muito Para que a gente pudesse conquistar Tantos direitos No passado nós não podíamos estudar Não podíamos trabalhar fora de casa Porque dentro de casa Nós sempre trabalhamos Inclusive E é muito trabalho, viu vereadora? Muito E no passado Inclusive sob o regime de escravidão Que algumas vezes a gente ainda vê Se repetir nos dias atuais Mas que no passado Isso era uma prática comum Infelizmente Não podíamos participar Dos processos políticos Não votávamos Não éramos votadas Não tínhamos políticas De atendimento Às mulheres Em situação de violência E graças à luta Dessas mulheres Que vieram antes de nós Hoje nós temos Todos esses direitos Conquistados Mas é um momento também Da gente refletir A extrema desigualdade Que ainda pesa Sobre a nossa vida Mesmo tendo conquistado O direito de estudar Hoje a gente tem mais tempo De estudo Do que os homens Mas a gente não consegue As melhores posições No mercado de trabalho Não consegue melhores salários Então A gente hoje Está no mercado De trabalho formal Mas estamos Nas profissões Mais desvalorizadas Mais precarizadas Na informalidade Com menores salários Embora estejamos Hoje na política E somos maioria Do eleitorado brasileiro Mas somos uma minoria No legislativo No executivo Nas posições De destaque Dentro dos parlamentos A violência doméstica Ela atinge principalmente Nós mulheres e meninas Então assim Conquistamos muito É preciso reconhecer Mas também a gente Tem que ter clareza Das inúmeras dificuldades Que ainda temos Por enfrentar E o 8 de março É um momento Para isso Nesse ano Nós mulheres De todo o Brasil Nos organizamos Uma grande campanha Por vacina Para toda a população Auxílio emergencial E fora Bolsonaro Compreendendo Que esse desgoverno federal Não tem a menor competência Para lidar Com a pandemia Tanto é que nós já temos Mais de 270 mil mortos E estamos caminhando No processo de vacinação A passos de tartaruga Então a mulherada De todo o Brasil Se uniu Na luta em defesa Desses três mortes Vacina para toda a população Auxílio emergencial Para que as pessoas Possam se proteger do vírus E não morrer de fome E fora Bolsonaro Certo Vereadora Quis que você Fizesse esse discurso Até para poder simbolizar E homenagear Todas as mulheres Mas eu deveria Até começar dessa forma Larissa Gaspar É advogada Servidora Público Municipal Concursada Da AGFINS Militante feminista Dos direitos humanos Foi coordenadora Da Casa Abrigo Margarida Alves De Fortaleza Que acolhe mulheres Vítimas de violência Imune E iminentes Perdão Ao risco de morte Foi coordenadora De políticas públicas Para as mulheres De Fortaleza Foi assessora especial Da Secretaria De Cidadania E Direitos Humanos De Fortaleza Foi no movimento estudantil Fez parte do Centro Acadêmico De Direito E do Diretório Central Dos Estudantes Da Unifor Foi candidata A deputada estadual Em 2014 Em 2016 Foi eleita Com 4.445 votos Em 2020 Foi reeleita Com 8.555 votos Preside Hoje A Comissão de Defesa Dos Direitos Humanos Da Mulher Da Juventude Da Criança Do Idoso Da Câmara Municipal De Fortaleza E as Frentes Parlamentares Da Defesa Das Pessoas De Situações De Rua E População LGBT Essa é a nossa Entrevistada De hoje Larissa Esse movimento Político Nasceu Ele germinou em você Já na universidade Ou antes Já antes da universidade Já como adolescente Já tinha esse interesse Pela luta Dos direitos humanos Como você tem Essa plataforma Essa plataforma De trabalho Incorporada Dentro de você Na verdade Nasceu Um pouco antes De eu entrar Na universidade Quando eu entrei Na capoeira Bom, que eu também Sou capoeirista Embora Não tenha Capoeirista Não tenha mais tempo De treinar Como eu gostaria Mas Quando eu entrei Na capoeira Tinha 16 anos Faz bastante tempo 21 anos Faz 21 anos E Eu comecei a andar Muito nas periferias De Fortaleza Da Draga No Riacho Doce E essa situação De desigualdade De extrema pobreza Que viviam Os adolescentes Os jovens Começou a me incomodar Bastante Não só a mim Mas as pessoas Que faziam parte Do meu grupo E o nosso mestre Que é o mestre Robério Muito conhecido também Como mestre Rato Começou a se mobilizar No sentido de realizar Ações sociais Ações de assistência Ações culturais Educacionais Então O meu envolvimento Com a luta Pelo fim da desigualdade Ele inicia Com a capoeira E aí Quando eu entro Na universidade Isso se fortalece Na luta Dentro do movimento Estudantil Aí eu começo também Uma militância partidária No PT E nos movimentos De mulheres E no trabalho De educação popular Em direitos humanos E aí a gente foi Se encontrando Com as diversas pautas Que hoje a gente trabalha Com o meio ambiente Com a moradia Com a cultura Enfim Bem Como você descreveu mesmo Agora na sua resposta É necessário Você vivenciar Para que você possa Aflorar Para que você possa Entender Para que você Posse buscar Ou pelo menos Ter a atitude De buscar Dias melhores Para a população Tem que vivenciar Tem que estar ali próximo Para poder ver A real situação Eu diria que Não tem que vivenciar Para você se solidarizar Para você se mobilizar Para contribuir Para melhorar A vida dessas pessoas Mas é claro Que você Estando ali perto Vendo olho no olho Sentindo Tocando na mão Daquelas pessoas Com certeza você Se mobiliza muito mais Porque é mais fácil A gente A gente se movimentar Em cima daquilo Que está ali A realidade nua e crua Na sua cara Mas também tem Tem pessoas Que de ouvir falar De saber Que acontece Já se sentem Chamadas Imobilizadas E isso também É importante Mas com certeza A experiência Real Concreta Ela te dá Muito mais elementos Para que você Possa se engajar Nessa luta Vereadora Nós temos Várias pautas O ano começou Estamos no terceiro mês Do ano A Câmara Municipal Já foi Palco esse ano Já de Vários De vários Bons debates Ou debates Acalorados Iniciando O seu partido O PT Deu apoio Ao prefeito Sarto Segundo de tudo Mas está Numa oposição Na qual Eu entendo Da seguinte forma Vocês estão em oposição Mas que projetos Que são bons Para a cidade Que tem um cunho Especial Para a cidade Vocês vão ter um olhar Diferenciado em relação a isso Digamos Que é uma oposição Com observações Critérios Para que possa ter Uma conduta Dentro da cidade Mas É inevitável Não falar Sobre Esses últimos Acontecimentos Da Câmara Municipal E aí Você fez frente Você esteve próximo Queria que você falasse Sobre essa votação Sobre a questão Da previdência Dos servidores Da cidade de Fortaleza Certo É com você Bem contextualizou Rubão Nós não somos O partido dos trabalhadores Uma oposição Por oposição Que tudo Que chegar na Câmara Que foi apresentado Por um vereador Da base Ou que venha De iniciativa Do governo A gente vai estar Se colocando contra Só partindo Dessa premissa De estar no campo Da oposição De forma alguma Nós somos uma oposição Extremamente responsável Uma oposição À esquerda Importante que fique Bem claro Oposição à esquerda Que tem compromisso Com a democracia Com a justiça social Com o enfrentamento Às desigualdades Então com certeza Matérias que venham Do executivo Ou de colegas vereadores Que sejam da base Do governo E que nós consideramos Que são boas Para o povo de Fortaleza Certamente nós estaremos Votando favorável E de outro modo E de outro modo Matérias que venham Que a gente considere Que são prejudiciais Para a cidade Para o nosso povo Nós estaremos nos posicionando Contrários Como aconteceu E está acontecendo Ainda Porque ainda está tramitando Claro Esse projeto De reforma Da previdência Eu como servidora Municipal Tenho muita clareza Dos prejuízos Dessa proposta De reforma Que vai além Da proposta Do governo federal Da emenda Constitucional 103 De 2019 Então assim Ela retira Muitos direitos Que nem tem Essa previsão Na reforma Federal E que nós Já nos manifestamos Contra essa federal Então não tem como A gente realmente Apoiar uma iniciativa Que vai prejudicar Muito a vida Dos servidores municipais Que não tem Justificativa Não foi apresentado Dados Dados não foram Apresentados Com clareza Que falem Das dificuldades Financeiras Atuariais Do sistema De previdência Do município Então assim Para você Tratar uma pauta Como essa Você precisa trazer Fundamentos Muito aprofundados Que demonstrem Com clareza A necessidade Da reforma E você tem Que saber Conduzir Essas alterações De modo que você Traga um mínimo De fissuras De prejuízos Para o servidor Porque são Esses sujeitos Que fazem O serviço público Andar Que faz com que O serviço Do município Chegue A população Que mais precisa Então não é justo Penalizar o servidor Dessa forma Como está sendo Colocado na reforma Do município De Fortaleza Vereadora Primeiro modo Teve um acordo Inicial Para que pudesse Tramitar na casa O que que Você como oposição Entendeu Desse primeiro Acordo Que foi feito Na casa E outra pergunta Anexada a essa O líder do governo Gardel Rolim Vereador Gardel Rolim Colocou algumas Observações Na qual Teria um Um processo Do governo federal Na qual Exigia Que os municípios Fizessem as suas As suas reformas Para que pudesse Como se fosse Um Uma corrente Ficar no mesmo parâmetro Federal Exatamente Para não ter divergência E aí Qual é a sua opinião Em relação a isso? Tá Vamos contextualizar Desde o início No dia que a matéria Entrou na pauta Deveria seguir Como segue A maioria Das matérias Que chegam lá É despachado Para a comissão No dia da reunião Da comissão Ela vai ser apreciada Votada É devolvida Para a presidência Para a presidência Marcar um dia Para entrar em pauta E aí ela poder Ser votada Pelo conjunto Dos vereadores Da casa Mas o que aconteceu Foi um verdadeiro Atropelo Eu particularmente Nem acreditei Que a matéria Ia ser votada Naquele dia Uma matéria Dessa complexidade Que mexe Com direitos Adquiridos Ao longo de décadas De dedicação Ao serviço público Mas foi isso Que aconteceu A matéria Entrou na pauta A comissão Foi formada A comissão especial Sem participação Do campo de esquerda Infringindo o regimento Porque o regimento Determina que haja Proporcionalidade Partidária Nas comissões especiais Formou-se a comissão Rapidamente A matéria Foi votada Foi devolvida Para ser votada No plenário Concessão extraordinária Quer dizer assim Um atropelo Para votar Uma matéria Complexa Como essa Então a discordância Já vem da forma Sem nem entrar No conteúdo E aí a segunda discordância Vem justamente Do conteúdo Porque como eu falei Essa proposta Do município De Fortaleza Ela está Indo além Da reforma Da previdência Federal Além da emenda Constitucional 103 de 2019 Ela mexe em direitos Que a reforma Nacional não mexe Por exemplo Licença-prêmio Anuênio Isso não tem previsão Lá na reforma Do governo federal E está sendo trazido Aqui no município A licença especial Que é Quando você já tem O tempo de aposentadoria Você solicita E se isso não é analisado Dentro de 60 dias Que é um tempo Razoável Para análise Você tem o direito De se afastar Do serviço Então uma série De direitos Que estão sendo Rasgados Retirados E que não está previsto Na reforma Da previdência nacional Então por que O município de Fortaleza Está indo além E sendo tão duro Com os servidores Sem debate Sem que tenha tido Uma audiência pública Sobre isso Um dos primeiros Requerimentos Que eu apresentei No início dessa legislatura Foi justamente Um pedido De audiência pública Para debater A proposta de reforma Da previdência Esse requerimento Nunca foi colocado Em pauta E a proposta De reforma Já foi Então assim São coisas contraditórias Que não se justificam Uma lei Dessa importância Dessa significância De consequências Tão grave Para uma categoria Tão importante Que são os servidores Do município Ela tinha que ser Debatida Ela tinha que ser Estudada Ela tinha que ser Amadurecida E aí Vindo para esse Segundo momento Acho que o município Reconhecendo O equívoco Que cometeu Desse atropelo Dessa ausência De diálogo Retira a matéria Para abrir Uma mesa de negociação Com os servidores Com os sindicatos Constrói Algumas emendas Para minimizar Para minimizar Alguns dos prejuízos E aí A matéria Votada em primeira discussão E nos próximos dias Ela virá Para ser votada Em segunda discussão Alterando A nossa lei orgânica Para em seguida A gente se debruçar Sobre a lei complementar Vereadora Nesse período Nesse período Nós estamos Em Fortaleza Está em lockdown Regimento Mais rígido Perdão A questão mais rígida Da questão Da circulação Das pessoas Na cidade E a Câmara Municipal Também está Com um circuito Diferenciado Está com sessões Online Se eu não me engano Totalmente online Nada presencial Para que possa realmente Manter os protocolos Você acha que nesse sentido O diálogo vai estar Ou vão aguardar Um pouco mais Para a questão De amenizar O problema da pandemia Da doença Do Covid Que eu acho que é o foco Desse momento Que seriam As próximas perguntas Para você Vereadora É assim Eu não tenho como dizer Como é que a mesa diretora Vai Definir Definir Com relação ao andamento Dessas matérias Porque Pelas nossas resoluções Que foram aprovadas Recentemente Uma delas diz Que quando houver matérias Que exijam Quórum qualificado Que é o caso Desse projeto De alteração Da lei orgânica Do município A votação Ela tem que ser Presencial Ela tem que ocorrer No ambiente da Câmara Pode ser híbrida Com alguns vereadores No plenário E outros Nos seus gabinetes Mas ela tem que acontecer Com a presença Dos vereadores Na casa Ela não pode ser remota Ela pode ser presencial E virtual Mas no ambiente Da Câmara E agora Com o fortalecimento Das medidas De isolamento social A gente não está tendo Sessão híbrida Presencial na Câmara Está tudo remoto Então Nesse caso Pela resolução Não poderia ser votada Essa matéria De modo remoto Então eu acredito Que a mesa diretora Deva se reunir No decorrer Da próxima semana Para analisar Justamente Como é que Vai se proceder Com relação a essa matéria Porque como você colocou Existe prazo Para que os municípios De todo o Brasil Se adequem Aquilo que foi previsto Na emenda constitucional 103 E esse prazo Ele realmente Tem que ser cumprido Para que o município Não perca recursos O que não quer dizer Que a reforma Deve avançar Na retirada De direitos Dos servidores Então é preciso Que haja ainda Um entendimento Na mesa diretora Da Câmara Sobre como A matéria Vai ser tratada Tendo em vista Essas restrições Em função Do agravamento Da contaminação Precisava explicar Que em alguns momentos Eu estou olhando Aqui do lado Porque o WhatsApp Está aberto Na tela do computador E as pessoas Ficam falando Eu vou arrumar Um tempinho Um momento Para que eu possa Falar o nome Das pessoas Também E conferindo aqui Através Da internet Muita gente participando Aqui Tem esse Lisandro Magalhães Soraya Pereira Tereza Rinaldo André Tem aqui o Francisco Sérgio O vereador Ney Pires Tem Deus O Francisco Sérgio Muita gente participando Aqui Já da nossa live Vereadora Quais são as ações É inevitável O governador Declarou o lockdown No estado No estado do Ceará Você faz parte Você é do partido Dos trabalhadores Que é o partido Do vereador Do Eu costumo dizer Que quem me liga Na hora que eu estou na live Não está nos assistindo Não está nos vendo E ainda atrapalha Faz a gente cair Pois é O Gomes Farias Diz o seguinte Eu não posso falar Ao telefone E ao microfone Ao mesmo tempo Então a gente Opta aqui Para essa questão Mas Como eu vinha dizendo No seu entendimento No seu entendimento As medidas Que o governador Camilo Santana Está implementando Colocando Ampliando Aqui no estado Do Ceará E a nível nacional Também com a frente Dos governadores Do Nordeste Da busca Da compra Independente Dos estados E municípios Você é de acordo Com as ações Executadas pelo governador Camilo Santana? Estou de total acordo Rubão Não por ser O meu governador Que está Implementando Mas porque elas vão Ao encontro Do que preconiza A ciência Assim Há tempos Os maiores cientistas Brasileiros Eles alertam Para a necessidade De um isolamento Social mais rígido Por conta Da possibilidade De colapso Dos nossos sistemas De saúde E infelizmente Essa realidade Chegou Chegou Nós temos aí 25 capitais Brasileiras Com ocupação De mais de 80% Dos leitos de UTI Não tem como Internar pessoas A gente assiste O noticiário Dá uma angústia A gente não sabe Se fica vendo Ou se desiste De assistir Porque é tragédia Atrás de tragédia Sendo anunciada No estado de São Paulo 250 pessoas Uma fila de espera Por um leito de UTI Gente, você já imaginou O que é você morrer Sem ar Aguardando um leito De UTI Então não tem Outra solução Tem que fazer O isolamento social É difícil Porque compromete A renda das pessoas Principalmente Aqueles que são Trabalhadores autônomos Que estão na informalidade Mas é necessário Para a gente evitar Que haja a extinção Da população brasileira Porque nós já temos Mais de 270 mil mortos Os índices de morte diária Do Brasil Hoje Ocupam o primeiro Ranking mundial É o país com o maior Número de mortes diárias Por dia Nós tivemos aí 2.386 mortos Depois 2.233 mortos Quer dizer Um índice Que é assustador E os leitos De UTI Com a sua taxa De ocupação Com mais de 80% Inclusive cidades Com 100% De ocupação Ou seja Se alguém adoecer E agravar Não tem como internar Então a solução É ficar em casa Se proteger É sair só Para o essencial É usar máscara E o governador Está acertadíssimo Nisso O grande cientista Nicoleles Alertou Há bastante tempo A Natália Pasternak Também está diariamente Fazendo esse alerta De que Ou se tem Um lockdown Nacional Ou a gente Ou como Perguntou Um dos ministros Do próprio Bolsonaro Estamos preparados Para ver Os caminhões Do exército Transportando milhares De corpos Diariamente Então assim Vai ser o colapso Do sistema de saúde O colapso Do sistema funerário Que também Não estava preparado Para uma situação Como essa Então assim É algo muito assustador Sabe Rubão Tem pessoas que insistem Em negar ciência Que insistem Em ficar prescrevendo Medicamento Que não tem Efetividade alguma Para combater O coronavírus E que tem Efeitos colaterais Gravíssimos Que podem levar Até a morte Então assim Não dá para a gente Continuar numa situação Como essa Governador Está acertadíssimo Em endurecer As medidas De isolamento Social E também Está acertadíssimo Em buscar Soluções Para amenizar O sofrimento Econômico Da população Como a isenção Das contas De água E de luz Os benefícios Sociais Que vem sendo Implementados A antecipação Das parcelas Do cartão Mais infância É a criação Daquele auxílio Também Para os jovens Que estão Dentro da rede De educação Estadual Então o que tem Que se pensar São medidas Assistenciais Para possibilitar As pessoas De garantirem A sua sobrevivência Cumprindo O isolamento Social Porque também Não dá Para querer Que as pessoas Fiquem em casa Sem que o Estado Dê uma assistência O Estado Existe para isso Para garantir O bem da coletividade Nesse momento Essas medidas São necessárias De suporte Para os trabalhadores Da cultura Suporte Para os guias De turismo Suporte Para o setor De eventos Garçons Buffets Enfim Para as pessoas Que estão impedidas De trabalhar Que se ficarem em casa Não vão ter o ganha-pão Então Esses vários Sujeitos De várias categorias Profissionais Precisam realmente Desse auxílio E o governador Camilo Tem pensado Nessas estratégias Eu também tenho Dialogado Com o secretário De planejamento Flávia Taliba Levando a demanda De algumas categorias Profissionais Que estão Nessa situação Extremamente difícil E que precisam De um suporte Das políticas públicas Vereadora Em paralelo O prefeito Sarto O prefeito Fortaleza Está participando Dos comitês De enfrentamento De prevenção Também Em combate Ao Covid-19 E está Também se adequando A esse serviço social Ontem mesmo Implementou E anunciou A questão Do auxílio emergencial Também destinou Ao pessoal da cultura A um recurso Eu queria que você Fizesse essa leitura Desse momento Do prefeito Sarto Acho importante Que essas medidas Sejam tomadas Viu Rubão Inclusive No início Da pandemia Em março Do ano passado Uma das primeiras Iniciativas Que o nosso mandato Apresentou Foi A solicitação De distribuição De kits De alimentos Para as crianças Da rede municipal E isso foi Atendido pela Prefeitura de Fortaleza Está em vigor Até hoje Nós temos Inclusive solicitado Que junto Com os kits De alimentos Sejam distribuídas Também máscara E álcool em gel Para que Essas famílias Possam se proteger De forma mais adequada Outra medida Importante Que nós solicitamos Foi um auxílio Financeiro Para os trabalhadores Da cultura Suporte As pessoas Em situação De rua Aos catadores Aos trabalhadores Informais Ambulantes Esses grupos Que estão Numa situação Mais vulnerável Também pedimos Isenção De cobranças De taxas Para quem trabalha Nos mercados públicos Um suporte Para os motoristas De aplicativo Solicitamos Que fosse reduzido O número de passageiros Dentro dos ônibus E aumentar A frota circulante Para evitar A aglomeração E consequentemente Evitar Contaminação Então Apresentamos Inúmeras propostas Outra delas Extremamente relevante É a criação Da renda básica Permanente Que está tramitando Desde o ano passado E que é fundamental Para garantir A sobrevivência Das pessoas E também Para aquecer A economia local Porque tendo uma renda As pessoas vão Para o comércio Vão comprar Aquilo que é necessário E vão estar garantindo Não só a sua sobrevivência Mas vão estar Movimentando a economia Ali do bairro Então existem possibilidades Claro que a gente Entende As limitações Orçamentárias Do município Mas existem possibilidades Inclusive Uma medida Que nós apresentamos Ano passado Que foi abraçada Pelo conjunto Ser pensada Também tinha solicitado Que os recursos Previstos para gastos Com eventos Da prefeitura Pudessem ser destinados Às ações De enfrentamento À pandemia Já que não vai poder Realizar eventos Públicos Nesse período Então existem Algumas estratégias Que elas podem ser Redimensionadas Para fortalecer Tanto as ações No campo da saúde Quanto as ações No campo de assistência Aos grupos vulneráveis E acho importante Que o prefeito Saco Tenha tomado Essas medidas Elas vão chegar Para a Câmara Nós vamos analisar Ver a possibilidade De melhorar Para que o povo De Fortaleza Possa superar Esse momento Sem morrer pelo vírus E sem morrer de fome O prefeito Antes de iniciar O seu mandato Ou no início Do seu mandato Falou com todos os vereadores A conversa com você Foi boa? Foi propositiva? Um diálogo bom Com o prefeito? Sim Nós tivemos Um momento não individual Com o prefeito Nós tivemos Um momento coletivo Quando ele foi Ainda no período Da eleição A sede do Partido dos Trabalhadores Para receber O apoio do nosso partido No momento da eleição E o outro momento Que sentamos com ele Foi quando houve O despejo equivocado Da ocupação Carlos Marighella E eu entrei em contato Com o prefeito Solicitei Uma reunião Para tratar desse caso Porque aquele terreno Já havia sido Cedido Aos ocupantes Então não poderia Jamais ter ocorrido Uma ação de remoção Numa área Que já havia sido Desafetada Para a construção De moradia digna Para as pessoas De baixa renda Então teve Esse momento E eu acho que Que o Sarto Ele está se mostrando Uma pessoa Aberta ao diálogo Isso é importante Ele como ele mesmo diz E nós vereadores Reconhecemos Tanto faz ser da base Quanto ser da oposição Mas ele tem disposição Para dialogar E isso é importante Ótimo Vereadora Cada vereador Tem uma região Da cidade Que vocês representam Não sei especificamente Se eu não estiver Enganada Na região ali Da cidade de São Sonar Daquela região Ali ao longo Da Rogacia no Leite Tancredo Neves Aquele pedaço Como diz o outro Aquele pedaço ali É seu Então assim Você tem essa força Essa voz Inclusive Inclusive Eu me lembrei agora Tinha me relatado Que tem um menino da água O Pitoquinho Pitoquinho Que é a grande liderança sua Que ele fala super bem De você Um trabalhador Da sua região Mas a minha pergunta Seria o seguinte Como você Representa Essa região Da cidade Como é que você Consegue através Da sua rede social Ou se você Está conseguindo Através Das suas redes sociais Da sua representação Convencer A questão do isolamento Do uso da máscara Do uso do gel A consciência Desse povo Dessa região da cidade Estar bacana Estar conivente Com o tempo E o espaço Que nós estamos vivendo Vereadora Rubão É um processo Difícil Porque Essa região Aqui Do grande Jardim das Oliveiras Jardim das Oliveiras Cavalcante Tancredo Cidade dos funcionários Ela é ainda Uma região Muito desigual Ela é marcada Por algumas Residências Melhores Mas tem muitas Comunidades Bem carentes E para essas pessoas Que vivem Nessas comunidades Bem carentes Como o Taço O Santo Afonso O Pantanal A Cinquentinha Entre outras Existe realmente A dificuldade De ter até acesso Aos insumos necessários Para se proteger Por isso que eu tinha Apresentado No ano passado Também Uma sugestão Para a criação Do plano emergencial De enfrentamento Ao coronavírus Nas periferias Que é que esse plano Trazia A distribuição De insumos Seja básica Máscara Álcool em gel Água sanitária Sabão Para que as pessoas Possam fazer Os processos De higiene Nessas cais E também A garantia Do acesso A água Que a água Da população Não seja cortada Num momento Como esse Porque é fundamental Para garantir A higienização Então Ações como essa São necessárias Porque a vida Dessas pessoas Já é muito difícil E aí Você falar Em não fazer Aglomeração Para uma pessoa Que mora Numa casa De um cômodo sol Que não tem Nem banheiro Que tem oito filhos Ela e o marido Já são dez pessoas Então assim Não tem muito Como fazer o distanciamento Para essas Para essas pessoas Mas claro Que a gente vai Tentando Através da nossa Assessoria Fazer a nossa parte Nós estamos Também Engajados Numa grande Rede de solidariedade De arrecadação De máscara De álcool em gel De alimentos E de itens De higiene E fazendo também A nossa parte Fazendo doações Dentro dessas comunidades A nossa assessoria Que eu queria agradecer Aqui a todos os membros Do nosso mandato Aos colaboradores Volontários Que a gente tem também Nos mais diversos Territórios e segmentos E que chegam Para a gente E se colocam em risco Para ajudar A salvar vidas E que estão indo Todos os dias Para a comunidade Levar esse suporte material E falar da importância De se proteger Então a gente Entrega também Foldezinho explicativo Para as pessoas Saberem como Se proteger E também Chega com esse Auxílio material Que é tão importante Já que essas pessoas Às vezes não tem dinheiro Nem para comprar comida Que a gente dá Para comprar uma máscara A Licia está perguntando Aqui Penso muito Nos casos Dos catadores De reciclagem Esses entraram No processo ontem Também desse Auxílio emergencial Da prefeitura Queria que você falasse Um pouco sobre Na verdade Eu ia até mudar a pauta Porque eu fiz a leitura Mas complementando Na pergunta dela Na questão Dos recicladores também Isso foi importante Inclusive Rubão No ano passado Quando a prefeitura Apresentou aquela proposta Do programa de auxílio À subsistência Que era dar Aquela renda De 100 reais Para alguns grupos Que eu lembro Que tinha lá Ambulantes Microempreendedores Pequenos empresários E eu apresentei E eu apresentei Uma emenda Que foi aprovada Justamente para inserir Os catadores Nesse auxílio Nesse programa De auxílio À subsistência Então é muito importante Que a gente olhe Para essa categoria Que passa por muitas situações De vulnerabilidade Trabalham sem API Sem luvas Sem uma vestimenta Padronizada Carregando um peso Que é muitas vezes Sobre-humano E que está prestando Um serviço Para a natureza E para nós Porque está evitando Que aqueles resíduos Se acumulem Nos aterros Está fazendo Um processo de transformação Daquele material Garantindo a sustentabilidade Humana Inclusive Então é importante Que a gente olhe Para essa categoria E a gente tem Pensado bastante Sobre a situação Dos catadores A gente se articula Com esse segmento Estamos também Tentando levar Esse suporte Material para eles E com certeza Quando a matéria chegar Nós vamos analisar Cuidadosamente Para ver Se os catadores Estão inseridos De forma adequada Porque no auxílio Da gestão passada Eles ficaram Para receber Só a cesta básica Não receberam R$100 E é importante Que eles recebam O auxílio financeiro E o insumo Da cesta básica Certo Vereadora Eu vou dar um giro De 360 graus aqui E fazer a seguinte pergunta Você em 2014 Você foi candidato A deputado estadual Quantos votos? 11.077 7 mil aqui E os 4 mil no interior Imagina, né? E em 2016 Você foi eleita Pelo PPL 4 mil 445 votos Foi reeleita Em 2020 Com 8 mil 555 Por que estava no PPL? Por que retornou o PT? E o que é que você Coloca como essa Grande crescente Do número de Você é uma das poucas Vereadoras Ou dos vereadores Que estão lá Que teve uma considerada Um número considerável Aumento considerável Do seu número de votação Foi sim Graças a Deus E ao povo de Fortaleza Muito obrigada Então o PPL Ele vem do MR8 Que foi aquele movimento De resistência Da juventude Contra a ditadura E nós tínhamos Um diálogo Com o companheiro André Ramos Que dirigia O PPL Que é um cara jovem Progressista Foi até candidato A prefeito de Fortaleza E nesse diálogo Ele abriu espaço Para que a gente Disputasse a eleição Pelo PPL E nós fomos para... Mas nesse processo Você já era filiada Ao PT? Eu me filiei O primeiro partido Que eu me filiei Foi o PT Em 2012 E aí Quando foi Por volta de 2005 Houve toda uma discussão Dentro do partido Sobre os rumos Da gestão E aí Um grupo Considerou importante Contribuir Para a construção Do PSOL E eu ajudei Nessa construção E estive lá também E depois Me afastei E me aproximei De companheiros E companheiras Do PSB Estive lá E aí Quando houve Também Aquele mal-estar A nível nacional Porque o PSB Queria apoiar a Dilma E o Eduardo Campos Decidiu ser candidato Aí houve Houve essa ruptura Então daí Foi que eu saí Fui disputar Eleição pelo PPL Um bom tempo depois Em 2016 E eu fui eleita Por um voto Viu Rubão Nessa eleição De 2016 Por um voto? O meu cliente Teve 4.444 votos Você está vendo Como um voto Faz a diferença? Com certeza Se tivesse empatado Ele que assumia Porque ele é mais velho É o que está No nosso regimento Então foi por um voto E aí a gente Fez um grande trabalho Na Câmara Municipal De Fortaleza O PPL Era da base Do prefeito Roberto Cláudio E eu me guio muito Pela justiça Então Sendo da base Também O que vinha de bom Eu votava favorável Mas o que eu considerava Prejudicial Ao povo Eu também me manifestava Contrário Isso foi criando Um grande mal-estar Na base Para o partido E aí acabou Que em 2018 O PPL Não fez cláusulas De barreira E aí se fundiu Se incorporou Ao PC do bem E aí nesse processo Eu optei Por retornar Ao PT Que foi o partido Onde eu iniciei Minha militância política O desafio O desafio Seria maior Você sabia disso Na questão da votação Do número de votos Que tanto que você conseguiu Mas você sabia Que o desafio Seria maior Sim Enorme Até porque Não tinha mais Coligação Então dificultou Isso dificulta bastante Para os partidos Eleger seus quadros Mas deu certo Acho que a gente fez um trabalho Que pautou As lutas dos movimentos Das mulheres Da população negra Das pessoas Em situação de rua A luta por moradia Em defesa do meio ambiente Da cultura Mas também Tivemos sempre o pé Dentro dos territórios Então a gente sempre Esteve ao longo do mandato Dentro das periferias Dentro das comunidades Do Grande Jardim das Oliveiras Lá na Serrinha Lá no Cacipesca Enfim Aonde o povo nos chama A gente procura estar presente Para entender aquela realidade E ver como é que a gente Pode atuar Para transformar Então eu acho que Essa firmeza Na nossa palavra Esse compromisso real De não ouvir por um E sair pelo outro Mas ir realmente Onde está o problema Deu uma credibilidade Ao nosso mandato E tivemos o reconhecimento Do povo de Fortaleza Dobrando aí A nossa votação O Léo Souza Está participando aqui Dizendo que Pode perguntar Léo Passa aí a sua pergunta Que a gente vai No momento oportuno Fazê-la Tá bom? Eu estou criando aqui Uma nova estratégia Para as minhas lives A qual as pessoas Podem participar Junto com o entrevistado E o entrevistador Só que eu estou tendo Um pouco de cautela Porque às vezes A gente não sabe Em que momento Mas vou tentar Vou testar Vou fazer Para que a pergunta Não saia só escrita E sim ele participe Tendo a oportunidade De adentrar A live Fazer a sua pergunta Fazer suas solicitações E sair Vou testar Para as próximas Eu acho que a gente Consiga fazer isso A minha próxima pergunta Vereadora É a seguinte Como eu disse Eu vou e volto Saio da rota Venho, entro Você também tem Um trabalho presente Ficar à vontade Na questão da causa animal A causa animal Você tem um trabalho Dedicado a ela também Certo? E aí eu queria saber O que você já fez Ao longo desse Primeiro mandato Nesse seu segundo O que você planeja Para ele E nesse momento De pandemia Porque Está centralizado Ao problema Do Covid-19 Mas as outras As outras pautas Continuam existentes Necessitando Olhar A fiscalização A verificação A pandemia Prejudica De uma forma direta Ou indireta A questão da causa animal Também? Prejudica Com certeza Viu, Rubão Porque Quem mais Luta Pela causa animal Não é o poder público São Os protetores Independentes São Os abrigos Também Independentes Porque o município Nem dispõe De um abrigo institucional Eu até Aprovei essa matéria Na Câmara Para que a prefeitura Pudesse criar Um centro De acolhimento Temporário Para os animais E em função Da pandemia As pessoas Não estão Podendo circular Como antes Se reunir Como antes E o que acontecia Era que Os protetores individuais Se juntavam De ração A atração animal Carroço Então ainda Era muito frágil E a gente Fez um diálogo Uma representação Para o ministério Para o ministério E das pessoas Antes E perduravam Por uma semana Por uma semana E quanto mais Como diz o ditado Quanto mais Público Enfim Fortaleza Fortaleza A demissão Uma dupla função Pode Ele tem que estar Com a atenção Dele focada Ali Na segurança Do trânsito Então Esse processo Ele está Eivado De inúmeras Ilegalidades E por isso mesmo Eu entrei Com a ação popular No Poder Judiciário Para que seja Reconhecida Essa ilegalidade Para que esses Profissionais Possam retomar Os seus postos De trabalho Perfeito Mas Em relação A categoria Você tem Uma comunicação Ativa com eles Eles já Identificaram você Como a Representante Da classe Do movimento Temos Temos um bom Diálogo Com os trabalhadores Do transporte Rodoviário Eles tem um sindicato Que é o Cintro E a gente Tem diálogo Com eles Inclusive Agora na pandemia Fizemos uma plenária Sobre Transporte público Participaram Motoristas Cobradores Diretores do sindicato Para a gente Debater Os problemas Do transporte público Em Fortaleza E o mais citado Claro Foi a aglomeração O adoecimento Desses profissionais Mortes Desses profissionais Por coronavírus Sem que medidas Eficientes Sejam tomadas Para impedir Essa lotação Nos ônibus E nos terminais Vereadora É inevitável Não falar Sobre O ex-presidente Lula A qual Teve todo um processo Essa semana Na qual O juiz Supremo Tirou todas Aquelas acusações Aqueles Processos Que tinham Por conta Da pena Que o ex-presidente Lula Estava respondendo Sua opinião Em relação A todo esse processo Que aconteceu com ele Qual a sua perspectiva Com a legalidade Do nome de Lula Que possa Concorrer Ao próximo Pleito eleitoral Qual é a perspectiva E as ideias Que a vereadora Tem Ou aguarda E espera Contribuir Com o partido Primeiro dizer Que a condenação Política Do presidente Lula Foi a maior Mentira E a maior injustiça Já cometida Pelas autoridades Brasileiras O mundo todo Reconhece Essa grande injustiça Que foi cometida Com o presidente Lula Com o único fim De tirá-lo Do jogo eleitoral De 2018 Lula foi preso Porque tinha 30% das intenções De voto Da sociedade brasileira E quiseram tirá-lo Da disputa Porque sabiam Que ele iria ganhar E que ele iria Continuar Implementando Políticas sociais Que estavam dando certo Que tinham tirado O Brasil Do mapa da fome Que tinham transformado O Brasil Na sexta economia Do mundo Que tinham dado A oportunidade Para o povo preto Para o povo pobre Entrar na universidade Fazer intercâmbio Construir a sua trajetória Então as elites brasileiras Articularam Esse processo Em conluio Com sujeitos Do judiciário Com a imprensa Enfim Com vários setores Essa condenação veio Lula foi preso injustamente Ficou 580 dias Preso injustamente E agora Finalmente Nós estamos vendo A reparação ser feita Começar A ser feita Porque o prejuízo Não foi só Para o presidente Lula Não O prejuízo Foi para a credibilidade Do poder judiciário Brasileiro O prejuízo Foi para a nossa democracia Que está aí Com esse desgoverno Irresponsável Que ataca A própria democracia Que exalta Torturador Que faz ameaças A democracia Que basta ele dizer Um shazam E as forças armadas Vão entrar Para destruir O que nos resta De uma jovem democracia Então assim É um prejuízo enorme Para a população brasileira Que começa a ser reparado As condenações Foram anuladas Lula está elegível Resgatou seus direitos políticos Os seus direitos civis E eu espero Que enfrentando Essa pandemia Essas mortes Que nós estamos vendo Todos os dias O Brasil consiga repensar Um projeto político Que priorize O seu povo Que priorize O enfrentamento A desigualdade Nós somos Uma das nações Mais desiguais Do planeta Terra E a gente precisa De um governo Que tenha compromisso De mudar Essa realidade De melhorar A vida do seu povo E eu acho Que está claro Para todo mundo Que Bolsonaro Não está nem um pouco Preocupado com isso Pelo contrário Ele tem agravado A situação de pobreza Do povo brasileiro Nós saltamos Da sexta Para a décima segunda Economia do mundo Está vendendo As nossas riquezas Nos colocando Num papel De subserviência Internacional Voltamos Para o mapa Da fome O preço dos alimentos Está um absurdo Ninguém consegue Comprar arroz Feijão Carne Gás de cozinha Então não dá mais Para continuar Com um desgoverno Desse Que não tem a menor Preocupação Com o seu povo Vereadora Nós estamos na reta final Aqui da nossa live Eu queria também informar No começo Era para ter feito isso No início, no meio E agora pelo final Ao término da live Ela vai ficar disponível No nosso site E também aqui no Instagram Então as pessoas Que queiram rever pontos Nós já falamos Sobre a ações do seu mandato Sobre as ações Do Covid Que o seu mandato Está trabalhando em prol Falamos sobre O governo do estado A prefeitura Estamos falando agora Mais voltada A questão partidária E as defesas Do seu mandato Dos projetos Então as pessoas Que estão participando Vão poder rever Todo esse processo Toda essa entrevista Através do nosso site Do Rubão www.programadorubão.com.br E também aqui no Instagram Instagram e Facebook Arroba Programa do Rubão Para finalizar Vereadora E agradecer A sua participação E sua atenção Que queira ou não queira A gente acaba Tirando uma hora antes Da live Para se preparar A live E posteriormente Também algumas ações Posteriores De divulgação E agradecer Sua participação Conosco aqui Mas eu queria finalizar Com a seguinte pergunta O que é que você coloca Como algo muito propositivo Que foi realizado No seu mandato No primeiro No seu primeiro mandato E o que você coloca Como especial Que você vai fazer Uma luta Vai demonstrar um trabalho Vai fazer uma representação Nesse próximo mandato Aquilo que você quer trazer Como uma inovação Aquilo que você pensa Que possa ampliar ainda mais Os trabalhos Na Câmara Municipal de Fortaleza Rubão A partir das nossas fiscalizações Das nossas sugestões Ao executivo Nós conseguimos Muitas conquistas No primeiro mandato Mas eu quero aqui Destacar uma Que mexe muito Com a vida da população Que foi A nossa luta Em defesa Da saúde mental Dos CAPS Nós fiscalizamos Todos os CAPS Encaminhamos relatório Para a prefeitura E sugerimos E aprovamos Que fosse realizado Um concurso público Para ter mais profissionais Atendendo nesses equipamentos Que são tão procurados Pela população Que era a maior demanda Era o déficit de funcionários Dos CAPS Déficit de profissionais Estrutura Medicamentos Insumos Várias questões É como se você quisesse Uma estrutura De postos de saúde Dos postos de saúde Para os CAPS também Isso Que eles funcionassem Em melhores condições Existe até um termo De ajustamento de conduta Que é acompanhado Pelo Ministério Público E uma das conquistas Foi realmente A realização desse concurso Para ampliar O número de profissionais Dentro desses serviços E também fazer Com que seja criado Um vínculo Porque a rotatividade De profissionais Prejudica muito O tratamento Dos pacientes Que estão Em sofrimento mental Então Esse concurso dos CAPS Eu vejo Como uma grande conquista Assim como a lei Da atração animal Que precisa ter Os seus procedimentos De fiscalização Fortalecidos E para esse mandato Estou muito empenhada É uma ação Que se iniciou No mandato passado Que é justamente O programa De renda básica Municipal Mas que a gente Segue nessa luta Porque ele é fundamental Para garantir A dignidade humana Para garantir O mínimo existencial Necessário Para as pessoas Viverem com dignidade Principalmente agora Que a gente está Com um número enorme De pessoas Sem poder trabalhar Sem poder garantir O seu sustento Então A implementação Da renda básica Municipal Permanente É uma coisa Pela qual Eu vou brigar Muito Vou pedir o apoio Dos outros parlamentares Dos movimentos Da sociedade Para que a gente Tenha essa renda Implementada No município De Fortaleza Assim como Para que a gente Possa também pensar Na criação De frentes Criativas De trabalho Nas periferias Da cidade Para que as pessoas Possam ali Conseguir gerar Uma renda E garantir O sustento Da sua família Acho que O nosso foco Urbão Tem que ser O enfrentamento A desigualdade Fortaleza É a quinta capital Mais desigual Do mundo E a gente Precisa de políticas Sociais Para enfrentar Essa desigualdade Extrema Vereadora Muito obrigado Pela sua participação É bom que a gente Deixe um gostinho De quero mais Para que a gente Possa ter Argumentação Para as próximas lives E os outros momentos E desejo tudo de bom Parabéns pelo seu trabalho Parabéns pela sua simpatia Sua simplicidade Sua forma De conduzir seus trabalhos Na casa Eu posso acompanhar aqui A minha gata subiu aqui Me deu um susto Vou mostrar ela aqui É a Mel É bonita É a Mel Aí ela me subiu aqui Me deu um susto Mas aproveitando Para poder Lhe parabenizar Da forma Mais Simples E possível Que você merece É a forma Que você trata As pessoas Parabéns Deus abençoe Ele lhe proporcione Bastante saúde E discernimento Para que você possa ter Esse poder De verificação De Criação E que Os mais Que as pessoas Que a população De Fortaleza Possam realmente Desfrutar Da sua Da sua inteligência Para o bem de todos Tá bom vereadora Parabéns Obrigada Muito obrigada Viu Rubão Que agradeço a oportunidade De estar aqui No seu programa Sempre que precisar Conte conosco E eu conto com você Aí também Para ajudar A divulgar As boas iniciativas Que a Câmara de Fortaleza Vem trazendo Vem debatendo Em prol do nosso povo E da nossa cidade Muito obrigada Tudo de bom Viu Felicidades Felicidades Um abraço Para você Pode sair da live Que eu só vou finalizar Agora agradecendo A todos Explicando também Que a partir de agora Você pode entrar No nosso site A live inteira Vai estar No nosso site Nas nossas redes sociais Agradecer Segunda-feira A partir das 18 horas Já já A gente vai Provavelmente Será a prefeita De Itauá Patrícia Guiar Nossa entrevistada De segunda-feira Certo Temos também Entrevista aí Com o deputado federal Idilvan Nós estamos Mantendo contato Para poder marcar O horário Secretário de Cultura Também de Fortaleza Algumas pessoas Que já manifestam Interesse em participar Conosco E ser solidários A esse momento E também falar Sobre as ações Oportunas Das suas pastas Muito obrigado Muito obrigado Acesse o site Se quiser Vou até colocar aqui O telefone do WhatsApp O nosso WhatsApp Que é exatamente esse 988010585 Você que quer Aqui com o programa do Urbão Participar Receber 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 As matérias Do programa do Urbão Adiciona o WhatsApp Ou então Segue nas redes sociais Para que você possa Receber notícias Informações propositivas Da política Do Estado do Ceará Valeu Até segunda-feira 18 horas Um abraço a todos Muito obrigado Obrigado